Tudo bem? Vim falar da terceira etapa dos Fuzileiros Navais Então, realizei a terceira etapa E foi um pouco meio conturbada Cheio de problemas Foi uma das etapas que eu mais tive dificuldade Até agora no momento O que acontece? O edital exige alguns exames Para você já levar Entre eles o eletrocardiograma Os de sangue Foram seis exames que eles pediram Fiz os seis exames de sangue Fiz o eletrocardiograma Fiz outros também lá E levei O restante a gente faz tudo lá na base Entre os médicos dele mesmo Cheguei lá Esperei um pouco E quando a gente foi atendido A gente fez diversos exames Exame de audição Exame de visão Mediram o tamanho, massa corporal Mediram um monte de coisa Um monte de coisa mesmo A gente fez exame de hérnia Apedi hérnia O cara disse lá Oxe, não, levanta a bilunga Ah, meu Deus E dê um assopro Se o seu cunhão inchar É porque você tem hérnia Ou então se você sente dor Graças a Deus eu não senti nada Não tenho não cunhão de boa Tava de boa E o que acontece Eu tô aguardando o resultado Se caso eu for aprovado em todos Eu vou ser chamado pra UTAF já Mas até agora eu não tive Não tive notícias de nada Não chegou nenhum e-mail pra mim Se tem que me comunicar com eles lá Algumas vezes consegui Eles mandaram esperar Que iam mandar por e-mail Aí é isso Tô esperando e vamos ver no que dá Valeu galera Futuros Fuzileiros Navais Valeu galera